MÚSICA MÚSICA As-salamu alaykum, ұрмейлі ғаравчылар, үй үзге ақшылық. Қарабдәкент район өзіні тәріхи, белгілі ұлаулары ба қызлары бұлан республикадан өттіп, саулай үлкевізгеді белгілі. Әрісі өз вақтысынне анадаш районына, халқына пайдасын тейдеріп, алал құллығы тікелген. Районның ічінне захманы егетлере чықмақлық районны атын өретіп қоймай, халқынна өттеметі. Қарабдәкент район китап қаналарының құллықчылары 5 елін ічінне Қарабдәкент районның шыққан белгілі адамларына бағыштап әзірлеген проектіне гөре, көп түрлі елғовлар, естелік ақшамлар өткері, өзлене ұқуқчыларын өсіп келеген яш насылыну таныш өтті. Мұна олгүллерді китап қананың Қарабдәкент район центрының септечілігіне гөре, яшауға чығарылыған районның белгілі адамлары дейін проектке гөре, үрт китап қанада социалист сахманы егетті, Қалқ Академии, Үлміттін Насурдиновның 110 еліғыны байлауылу естелік чараны өлчевініне еліғу өткерілі. Үлміттін Насурдиновның ұланы ұмалат Насурдинов, Қарабдәкент район тамазаланың ұлвашшысы Абдулхамид Мамагишиев, параул үйірт тамазаланың ұлвашшысы Ибадула Ибадулаев, муалим, яш үрімлені атқазыңған насиатшысы ұмсалимат Бутаева, Қақашыра үйірт китап қананың ұлвашшылары ва ұхуқшылар, ерау Батимат Күсейн ұвайымек ұлдашылар ортақшылы ғытты. Эстелік шараны еліғуны ачты ва үйіртті китап қаналаны Қарабдәкент район центрының елвашшысы Аминат Сутаева ва Қарабдәкент үйірт китап қананың ұлвашшысы Азинат Пашаева. Гелің қынақланы тергеуін китап қананың ұлвашшылары Елмутті Насурдиновның Яшауова Захмат еліңы бағыштап әзірлеген китап қазет қазірдеген китап қазет ұлықшылары китап қананың ұлвашшысы Азинат Пашаева керешігі сөз бұланы ачатыру, гелгеліні Елмутті Насурдиновның Яшауова Захмат еліңы бұланын таныш әтті. Біз бүгін еске алаған Елмутті Насурдинов em 1911 e-v Veterans dakanha e-viteiro deus. Esse é o livro que eu estou falando foi 110 e-viteiro. Aqui eu deixei o mundo, o mundo e-viteiro deus. O anocia deus, o anocia do ano, o anoche da comunidade, Seu o anoche do anoche deus, O anoche da comunidade do anoche da comunidade. Existimos o anoche da comunidade do anoche. O Salimad Botaeva, por isso, na verdadeira, o racionalismo é que o racionalista é que ele arte e autor Esse aqui é a nossa creção a gente que nos levou a gente a gente a gente é a nossa escola A gente a gente a gente a gente foi boa a gente como eu a gente acreditou essa humildade, que o antigo em que você não consegue subir, saulay o mulho suraplana. Chulana ayta turu, biz ölürüz. Atası ölür, kolumna yaşlar kalgan anasina, ilmettin, necic, yanaşkan. Onun, kisgin zamanında merri, tatuun mili, şu zahmatka baylanlanın. Cahil zamanında da, eki, uyumdaki haram işlemiyle eki buzağın tozluğu aylanları, o birinci kalkoz kurulganına, akışlarında kalkoz kurulmanın, tarihi, o da bir umud ettir. Şu kalkoz kurulu bek, özgür, tartıp, bulma gerektir. Şu eki de tanısına kalkozga salip, buna şu birinci gününü şu kalkozga baylanmanın. Onu, şu, gitçiden beri şu olayı aytatırıp, bu eki de aftan. Şunu, geç hasiyatla adama kendine. Onu, Allah'tan gereken bir hasiyatı, iş suymek. Boş durma yalın. Şu özünü, anasını aldığında, boşluk hesaplar, zahmet kökkenin yaşlılığı yemi, ulu olganmadan, özünü sözlerine, aykırı adam kuydu, presidatil, bari de yurtlu halkının, anası da dur, atası da dur, deyilen sözleri var onun. Buna şüleyip olun. Presidatil, yalnız kalxozunu hayal etmək, savlay, cəmiyyətini hayal etdik gelmək gerekmək. Şu, onu, avransaldan, bir deviz emik, yaşağının yolu qoluna. Özünü sözleri şüleyip. Şüley, yaşağın, qorçatıcı kitabda. Sultan Murat Akbiyyiv və Səlih Vəli Yulayev bu kalxozunu, presidatiri, hesabda suramadan, ümütləni yalnız, onu adamlıq qasayaklarım. Onun, kararanına bir amur qişiyinik görməməsə də, onu adamlıq anlaygallıqın, qıyıllıqın qişiyinə tavırıp başarabgallıqın, lakta asqısı əlihli malinə qoç satmaygallıq. əlihli malin asırat satmaygallıq. əlihli malin qalxozunu malı, qalqlı malıq. Buhar bişini qolu təymi yaramayın. Dəygen, şəxli qasayəti, onun, şəxli satmaygallıq satmaygallıqın, əlihli malin. Dəygen, şəxli yürtünə əlihli malinə, əlihli malinə, qalxozunu yətdik, əlihli malinə, qalxlulun qüçgərək olmaq. Şəxli savunçular, tuvarçular, onun vatta aslı yiğitləri, şəxli əlihli 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 ud Myth Armed yəlihli GWƏLM əlihli 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 cominterno, comunist, 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 comunist. Buna chulay adamlânâni, biz, chulay aftarlar, suraplat bizge yettirgênini de, biz o aftarlar kadar barakallar eldirmegesu yemden, yaşa olan getgen musada, hali bu sâhap yaşa duran adamlar, yaşlar, chulay ulu adamlar, ulu 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 barışınna chigip søylegelder birinden bire alıp teyilley sao ömürün öz halkına rayonuna республиka bağı ışılağan socialist sahma nye gittir Alkakademiye İlmutin Nasrudinov özünü yurularını va respublikan halkına arasımna va respublikadan tıştada abur sığa layıklı bol kiliyeni onna gı özüne baқkan yaqtağı tala tışılığı zahmat berilgeli yanında adama rahmol va teriul yanasa hallı va onna ı ı nizamlı tüzlük nö sığa yeligin surat lab qabar ladılar ilmet din ağam lab ulu eskere de lab ulu eskere de o ulu 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 com o dedo, com o dedo, com os jovens, com os jovens da vida. Eu fiz com o dedo, com o dedo, com o dedo, com o dedo, com o dedo. Eu conheci a minha filha, com a minha filha, eu conheci muito tempo. Eu sou um pedagô, diretor de escola, e lembrantos da vida, com um dedo. Eu sou uma jovem que eu recebeu. Nós somos pessoas aqui do mundo. Quando eu acho que o povo é um grande, o povo, 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 o povo. Eu sei que não sei. Eu vou achar que você não vai ter uma força de energia. Eu não sei que eu estou a fazer uma força de energia no Brasil, mas eu vou agora. Então não me esqueça de nos assargar. Não me esqueça disso aqui. Um abraço, o passado, o que eu tenho aqui. O que é que eu faço é que eu estou triste. Hoje nós estamos pensando. Aqui fazemos uma obra, aqui está fazendo o trabalho. o que é muito importante. Isso da vida, muitos anos nos raios, e, e, por isso, a gente da vida com esse raios a gente, de toda uma vida a vida, o que é o presidente que é uma coisa sobre isso assim né quando ele cair tic r 꽃 assim so a social be diyor espol b ele é são Nós nos, nós, nós, nós devemos dizer que o homem que eu disse que não é assim, a gente não se sabe o que é assim, a ver se a palavra. Nós devemos dizer que as pessoas que chegam a fazer isso. Bom, eu agradeço a ela. Olha a toda a vida. Obrigado. O que é o que é? Irmettin, Nasuldino, Urbeki, Irmettin, Karavada, Paravada, Mahmoud Alev, Izeev, Dürgel, Rezbollah, Paavutin, Kapsomolojistka organizasyonlar, Kapsomolojistka organizasyonlar, E o exemplo que o senhoria grande obrata agora, com os personagens a melhorar para segurar. E a primeira vez que eu estava a levantar os depósitos da paz. Agora a primeira vez que eu estivesse aqui, a minha filha, queria pular o protesto. E A primeira vez que eu crianças, desculpem, eu estou a dizer, eu estou a sentar o protesto Eu só vou descartar o protesto do protesto. Eu estou a dizer, quando você começou a ler, eu não sei, mas não sei, eu acho que é isso o que eu acho que é um erro deles não é possível eu acho que é uma coisa que eu acho que é isso que eu acho que é uma coisa que eu acho que é muito bom Mas o que eu tenho que dizer é que eu tenho que fazer o modelo de formação, então eu tenho que falar com a Kamsamol, a Kamsamol e a Malajóis, a Obrador, a Firmal e a Arquivar, eu te agradeço, quem falha, o que eu tenho que falar com a Kamsamol e a Malajóis, eu tenho que falar com a Kamsamol e a Malajóis, que eu tenho que falar com a Kamsamol. Ocs foram para comigo, e uma coragem. O pessoal do chale, o pessoal do conheço, o pessoal do meu caminho, a coragem. Os marcadores estados começaram a partir do grande lugar. Os diputos colocaram um homo que torneu, outros passaram um homo que torneu. Os informadores fechamam, E da gente. Os grupos, os primos. Os coragemistas mora na verdadeira. a gente tem que ficar com a televisão, a televisão da música. E, em fim, ela foi convidada em ordem de trabalho em torno da obra para a obra de trabalho. Então, a gente tinha trabalho com o pai de mãe, e a gente tinha que fazer isso. E, depois, o filho, ele tem que fazer isso, ele tem que fazer isso. Ele tem que fazer isso. A gente teria uma forma de... ...ikos que... ...�cerem é uma resposta a pessoa que por cada... ...e essa pessoa não vai querer... A gente não vai pra fazer isso... ...mazes e já ativerem... ...assariede vó, apagar e lá atrás... ...olha, a gente vai pra fazer isso... ...quer isso que... ...estou aqui... ... por dois anos atrás, no dia... ...sugam agora com que eleергiei... ...ou gerente para fazer isso... ...porque o resto da... a gente, em Torme e nos Status Estados Unidos. O dos estilos, os fãs, asfaltos, o povo, o rostral, os atingrafos, o tempo, tudo aquilo que vi, a gente se vê. Era da igreja a Alixinha, lógica o que era, o que era que era a Alixinha. Eu vou falar sobre isso. O cara que estava fez? Não é assim que ele se esconde, não é assim que ele se esconde, não é assim que ele se esconde, não é assim que ele se esconde. O que o que você escreveu é muito longe de nós. Mas o que você escreveu é muito importante para nós, o que eu quero dizer é muito importante. Para você, os seus professores, vocês estão no mundo. Porque você não quer dizer nada. O que é o que é? da bizim programma bulan hariculai estelilika yaşçaga eulgue alhar gemig anlatmaga bizim borçumuz ululani şunu etmiyor ta kadar kastibizde var O adam jannuz iş masalanı que çek ocuymegne onu adamlık masalaları Airof Als Колhem de Quando o homem era Novo Ele era Nosso que ele era O que ele era Attrae Ele era Para nós Nosso que a época De para Nosso que era Os pais Meio O Meio Meio da minha vida e fica feliz e quando eu faço um sonho eu não quero saber eu não sei que eu posso eu não sei eu não sei mas eu não sei 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 Quando nós começamos a ter o dinheiro, às vezes acalhamos, Atmosos os dias às vezes um pouco, estando a máquina a gente do que o que aconteceu. Eu estava aqui um coletivo-alma bargana, mas ele tinha um coletivo-valho. Eles fizeram um coletivo, que o jogo do que será que o co-for no piça é o que está no finalizar. Oiskelo, aliás, de agora, da logo da cidade, da gente, agora, no lugar, é o que? Aquele que é isso aí, tinha que esperar a vida. Ata a gente de hoje no dia, o que você está no mundo, e ele está no mundo não está nouição, fez isso aí. O que é o que é o que é o que é? Nós temos o nosso regalamento de comunidade, 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 comunidade e comunidade do nosso país. E aí 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 E aí